E aí, tudo bem? Tô passando aqui pra mostrar pra você a capa de prancha térmica refletiva pra prancha Fishe, da Ohana. Esta capa tá na cor vermelha, mas eu tenho ela em prata e em outras cores pra você escolher. E independente disso, qualquer uma delas vem com tecido térmico refletivo. Por dentro e por baixo do tecido colorido que vem por fora. A capa é toda feita com espuma de 6mm e tem esse reforço duplo no bico. Na parte da rabeta tem essa altura extra pra você poder guardar as pranchas com as quilhas se você quiser. Também tem esse bolso externo que dá pra poder guardar os acessórios. O zíper é de 10mm e pega uma boa parte da capa da prancha. Ela também vem com alça de mão e alça de ombro destacável. Na descrição da capa, eu coloquei uma tabela em centímetros com todas as medidas. Assim você dá aquela conferida pra não comprar a capa no tamanho errado. Lembrando que se tiver alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Valeu! Tchau!